Oi gente, o Filosofia Popular deveria ter sido na sexta, mas eu estou fazendo hoje no domingo que acabei me envolvendo com outras coisas e vou falar com vocês sobre o filme da Capitã Marvel um filme que tem algumas peculiaridades porque ele é um filme que toca em temas muito bons e muito interessantes faz algumas coisas bem, outras não tão bem e ocupa um lugar curioso entre os filmes da Marvel porque é um filme que eu gostei mas não adorei e talvez eu vou tentar aqui explicar porque é que eu não adorei o filme mesmo tendo gostar, então essa coisa meio curiosa em relação ao filme da Capitã Marvel se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular a maioria das vezes é sextas-feiras, eu sou André Teixeira Jacobino bem, o filme da Capitã Marvel, qual é o problema do filme logo assim de cara? a motivação da personagem central, que é apresentada para nós inicialmente como Veers mas a gente sabe que acompanha os quadrinhos que estamos falando da Carol Danvers não é apresentada a motivação dela você não sabe direito porque é que ela está fazendo o que ela está fazendo e ela nem sabe direito quem ela é e enquanto isso tem um certo mistério que talvez fosse interessante do ponto de vista do arco do personagem isso é um pouco problemático porque você acaba não... podendo torcer direito por ela você não sabe porque você deveria torcer por ela e aliás, quando você percebe que ela está entre os Kree e que os Kree estão ligados ao Ronan, the accuser, o acusador você fica menos propenso ainda a torcer por ela porque ela está defendendo um grupo que a gente sabe que realiza massacres por um lado é interessante porque coloca você na estranha situação de ter que acompanhar um personagem simpático que faz parte de um grupo antipático, problemático chame como quiser e é até difícil torcer contra o Judge Law que normalmente é uma figura tão simpática e está fazendo um personagem que a gente tem uma... acaba construindo uma certa dificuldade em relação a ele mas tem coisas boas no filme também esse problema do filme é grave de saber a motivação porque o filme passa da metade e só um pouco depois da metade do filme é que você começa a perceber que ela vai descobrindo qual é a motivação dela quem ela é, o que ela deve fazer e o que ela precisa fazer na vida dela então é quase como mais de uma hora de filme meio que gasta para a exposição da situação sem o estabelecimento da motivação em contraste filmes como Capitão América o Primeiro Vingador ou o filme do Homem de Ferro nos primeiros 35 minutos você tem o estabelecimento de quem a pessoa é e para onde a pessoa vai no caso do Homem de Ferro pela mudança que ele passa e no caso do Capitão América pela manutenção dos seus valores mesmo que esses valores levem ele a questionar o Estado e o governo que ele queria defender mas que na verdade ele defende os valores acima do Estado e do país os valores estão acima dessas organizações dessas instituições no caso da Capitã Marvel ela demora muito para perceber que o que ela está lutando é pela paz e por enfim acabar com as guerras e com enfim a missão dela ela demora muito para perceber qual é essa missão que eu aqui estou dizendo de forma genérica justamente para evitar spoilers vocês vão quando vocês assistirem vocês vão entender o que eu estou falando mas o que eu estou falando aqui não produz em você muitos spoilers eu estou tentando proteger o público mas enfim o filme quais são as coisas boas o humor é claramente um filme bem humorado ele não é tão engraçado quanto o Guardiões da Galáxia que é ri alto engraçado ele é mais aquele bom humor mais leve não é nesse aspecto eu acho que a Brie Lawson e o Samuel Lee Jackson estão muito bem né o filme como eu falei toca em dois temas interessantes um deles é o feminismo e o outro é a questão das guerras e de como nós podemos ser iludidos a transformar um grupo em monstros sem compreender a situação em que eles estão eu vou falar de um tema primeiro e depois do outro a questão do feminismo ela se coloca quando é mostrado no filme que a Carol Danvers ela sempre foi questionada por ser mulher então e sempre se usou as críticas habituais que se fazem às mulheres em situações de pressão e dificuldade é dito a ela que não você está falhando ou fracassando porque você é muito emocional porque você deixa as emoções tomarem conta de você porque você enfim se fragiliza você não então a coisa do sexo frágil é meio que explorada e é explorada habilmente no filme porque aí tem um determinado momento da história que eu não vou contar qual é que ela olha pra trás pra todos esses momentos que duvidaram dela que quiseram que ela caísse que diminuíram quem ela era e ela enfim se levanta enfim ela se assume e que não vai deixar que o que dizem dela se torne o que ela acha dela mesma então esse momento no filme é muito forte é bom mas o problema desse momento é que a preparação pra ele que acontece ao longo do filme em momentos específicos eu acho que não foi emotiva suficiente ou seja você não conseguiu fazer a conexão o filme não consegue fazer a conexão emocional tão clara talvez porque ela é mostrada como um agente dos Kree muito determinada e a personalidade dela fora o bom senso de humor não é muito colocada na frente da gente assim caracterizada pra gente saber quem ela é vou dar um contraste pra vocês de um filme que também não é tão bom mas vou estabelecer esse contraste pra vocês no filme do Thor baseado no Deus do Trovão logo nas primeiras cenas você percebe que o Thor é arrogante que o Thor é metido a besta que o Thor realiza atitudes inconsequentes que o Thor enfim você sabe quem ele é ou seja existe uma caracterização bem firme da personalidade dele e quando você chega no fim do filme e ele se torna altruísta e você entende porque ele se torna altruísta existe toda uma justificativa uma trajetória pra ele se transformar uma pessoa mais altruísta mais responsável e capaz de se sacrificar por aqueles que ele ama e pelos outros não só o personagem do início como o do final tão bem estabelecidos como a passagem de um pra outro acontece durante a duração do filme e é convincente mesmo o filme não sendo o dos melhores dessa leve de filmes de super heróis então o problema da Capitã Marvel é que faltou isso eu acho que tinham temas muito bons eu gosto muito dos temas eles conseguem tocar nos temas pare não é aquele filme que não chega a tem o tema e a uma desconexão entre o tema e o que acontece não o tema aparece só que a capacidade que o filme teve de estabelecer o personagem e de ser convincente na transformação não é o filme não é tão convincente mas enfim tem um tema muito interessante o tema do lugar da mulher e nesse aspecto eu acho que o filme toca em coisas que eu gosto que realmente uma crítica o machismo ele usa e muito isso contra as mulheres dizer que elas são muito emotivas diminuir o papel delas e o filme claro mostra uma mulher absolutamente empoderada e em processo de empoderamento então nesse aspecto o filme é muito bom embora o arco do personagem pela falta de definição de quem é no início sua motivação no início e o estabelecimento da motivação no final não seja tão bem construído não fica tão forte quanto deveria o outro tema que é o tema da guerra dá pra fazer uma analogia muito boa com Israel e os palestinos que a mídia internacional e a mídia em geral tenta colocar os palestinos exclusivamente como Hamas Hezbollah o terrorismo o homem-bomba e Israel como a democracia que fica se defendendo desse pessoal e o que o filme faz de forma interessante que mostra um conflito entre duas raças das espécies que na verdade no mundo real são duas pessoas de religiões diferentes dentro de uma mesma espécie mas o que o filme faz é mostrar que não é bem assim que aquele que supostamente se diz agredido também é o agressor e isso é real mas dentro da esquerda às vezes existe uma uma coisa política às vezes de demonizar totalmente Israel e elevar os palestinos aos inocentes oprimidos que também é uma falsidade que também é uma distorção da realidade ou seja existem duas possibilidades de distorção quando se diz que a Israel é a democracia e os palestinos são só terroristas essa é uma distorção grosseira e absurda Israel realiza assentamentos ilegais e ações ofensivas e mais recentemente o governo de extrema direita do Netanyahu tem sido extremamente ofensivo e tem inclusive cometido crimes muito complicados altamente criticáveis mas o outro extremo que coloca os palestinos como meramente inocentes e como Israel como estado malvadão também produz uma distorção porque existem organizações muçulmanas que são teocráticas e que defendem a eliminação e o extermínio genocídio mesmo dos israelenses e que querem os judeus mortos então a realidade tudo isso foi para dizer que a realidade ela ela tende quase sempre com raríssimas exceções a não se adequar a maniqueísmos a análises que colocam todo o bem em um lado e todo o mal em outro lado aqui no Brasil por exemplo seria dizer que todo o mal está com todo o mundo que votou em Bolsonaro claro que não muitos dos brasileiros que votaram em Bolsonaro votaram em Bolsonaro porque ou foram iludidos ou porque são conservadores nós não podemos igualar as defesas que a família Bolsonaro faz das milícias e apologia de criminosos as pessoas que votaram neles eu não acredito que as pessoas que votaram em sua maioria claro que tem os os fascistas de verdade neofascistas que apoiaram o Bolsonaro mas muita gente não é muita gente não é muita gente votou por antipetismo e por outros motivos e a gente ignorar que existem pessoas boas muitas pessoas boas que fizeram essa escolha com base em outros critérios que eu considero equivocados mas que de forma alguma igualam eles a quem eles apoiam seria uma visão maniqueísta se eu não se eu não fizesse essa operação se eu não visse as nuances e a complexidade da realidade então esse ponto do filme é muito bom só que esse ponto do filme é bom mas ele quase cai na digamos assim na glorificação dos palestinos do filme entendeu ele quase aí tem um determinado momento que um personagem importante diz eu também tenho sangue nas minhas mãos eu também fiz muita coisa errada esse momento é lindo do filme é um momento muito bom do filme porque é um momento muito bom porque ele reconhece só que ele também cometeu coisas erradas e fez coisas erradas o problema é que algumas pessoas que estão num extremo ou no outro vão dizer que essa pessoa só cometeu essas coisas erradas porque foi pressionada pelo outro lado quando você faz esse tipo de operação você cai você continua no maniqueísmo você deve sair do maniqueísmo e reconhecer não os os crime ou israel foram mais opressores mas isso não quer dizer que os outros também não tiveram lá seus excessos e a mesma forma olhando pra realidade você tem que reconhecer ah teve alguém que veio aqui e fez uma ação ofensiva mas teve uma reação que também aconteceu de certos grupos que é completamente desproporcional e criminosa e as duas coisas são verdadeiras que a realidade é mais complexa do que isso ela não é ela quase nunca é a disputa entre o bem e o mal ela é quase sempre a disputa de diferentes interesses e excessos e erros existem e crimes quando são situações como essas da guerra existem em geral dos dois lados claro que em alguns lados muito mais do que no outro e aí cabe a análise cabe a a compreensão o estudo da questão então o filme quando eu terminei o filme tiveram duas três coisas que eu gostei muito eu gostei muito do senso de humor eu gostei muito de ter tocado na questão feminista da forma como tocou e eu gostei muito de como eles tocaram na questão da guerra e nessa construção de uma imagem da ideologia construindo na mente das pessoas uma imagem e a gente desfazendo essa imagem que foi construída por nós e por outras pessoas para dentro de nós o poder da ideologia e como é necessário a gente sair de uma ideologia maniqueísta e embora eu tenha gostado dessas três coisas do filme eu gostei o fato do filme não conseguir do início ao fim ter um estabelecimento claro das motivações e da mudança do personagem mudança tem até um pouco mais de reflexão o início da motivação é que não fazem o filme apesar de eu ter gostado de todas essas coisas separadamente fazem que o todo tenha sido um filme que eu achei bom é bom não é excelente não é excelente porque faltou essa conexão emocional eu fiquei até pensando se o fato do personagem central ser uma mulher foi o que dificultou e eu ser um homem talvez o meu próprio viés teria me dificultado perceber mas depois eu pensei não já tiveram filmes em que o personagem central era uma mulher Amélie Poulain e eu fui extremamente tocado então não seria por isso não seria por isso enfim gente é um filme interessante eu acho que se vocês forem ver e ficarem atentos a essas duas questões vocês vão curtir mais o filme e vocês podem dizer se concordam com o Minara se discordam se vocês conseguiram perceber alguma motivação inicial bem determinada para o personagem ou se realmente eu tenho razão e a primeira parte do filme ela está simplesmente obedecendo ordens e enfim e talvez questionando um pouco a forma mas ainda assim querendo servir ao exército do Kree eu acho que esse desenho dela não lembrar de onde ela veio e tal tem esse problema de faltar o estabelecimento de quem ela é no momento que a gente começa a ver o filme e isso enfraquece o filme um pouco mas ainda assim eu acho que eu recomendo pelo menos para ver essas duas questões que não são desenvolvidas principalmente do feminino não é desenvolvida profundamente mas que há pinceladas boas ao longo do filme era isso aí gente se vocês gostam do que eu faço se inscreve no canal dê um like e compartilhe um abração tchau tchau